As crianças internadas no Hospital Universitário Agostinho Neto receberam prendas de Natal nas mãos do secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde como forma de levar alegria, ânimo e encorajamento a esses pacientes nesta época natalícia. Em declarações à imprensa após a entrega de prendas às crianças internadas no Hospital Universitário Agostinho Neto e demais serviços daquela instituição pública de saúde, Ivandro Monteiro afirmou tratar-se de uma tradição que visa dar ânimo e alegria a esses enfermos. Como é hábito é trazer esse momento, essa voz de esperança, de confraternização e de sentimento de pertença e de aproximação aos doentes, sobretudo os que estão internados aqui, por muitos fatores. Temos visitado aqui enfermarias, pediatria, neonatal, serviços oncológicos. Para além da mensagem de boas festas e confraternidade aos pacientes, Ivandro Monteiro assegurou que a intenção é mostrar também o compromisso com as causas da saúde pública. Para além de trazer, digamos, essa mensagem, não de festivo, natalício, mas é uma mensagem também de compromisso e de comprometimento com toda a problemática da saúde pública e com as principais afecções que causam as morbilidades e as principais causas de morte aqui em Cabo Verde. O secretário do Estado, junto da Ministra da Saúde, destacou também os investimentos já feitos naquela instituição pública de saúde e com resultados satisfatórios. Por exemplo, é só ir ao serviço de neonatologia ou mesmo aqui em pediatria, ver os neonatos e os recém-nascidos que estão lá internados e mesmo o serviço de oncologia, por exemplo, a qualidade do atendimento, a qualidade técnica, mas humana também. Para além das prendas de Natal, o dia foi dedicado a uma missa na Capela de Santa Isabel, no Hospital Agostinho Neto.